A paz do Senhor Jesus e boa noite Railton de volta Pois, meus irmãos e amigos Digamos não a violência Violência, não, não, não Railton diz não a violência E sim a paz A violência gera morte E quem mata é homicida E em Apocalipse 22 Versículo 15 Está escrito Que os assassinos Não herdarão o reino do Senhor Deus E está escrito também Que nós devemos buscar a paz com todos E se não querem a paz Conosco Devemos Nos afastar Destes Mas devemos Continuar Na paz Continuar No espírito Do Senhor Jesus Porque ele é a paz Que o mundo Não pode nos dar O diabo sabe Que os homicidas Não entrarão no céu Não entrarão no descanso do Senhor Deus Por isso Ele quer transformar Se possível Toda a humanidade Em assassina Em criminosa E toda uma nação também Até mesmo Até mesmo a nação brasileira É ensinado Que o principal orgulho Ou seja Que o principal pecado Do diabo É o orgulho Mas eu creio Que o principal pecado do diabo Foi matar Foi o capeta O dragão A serpente Ter matado Um bocado De anjos No céu Depois veio Matou Muitos seres humanos E depois Matou O Senhor Jesus Cristo Tornando-se Assassino E por isto Ele caiu Do céu Caiu a primeira vez Quando matou Os santos anjos Lá no céu E caiu a segunda vez Depois dele ter ido No lugar de Adão Para o céu Voltado No lugar de Adão Para o céu Caiu pela segunda vez Quando matou O Senhor Jesus Ah E Satanás Voltou ao céu No lugar de Adão Está escrito No livro de Jó No capítulo Primeiro Não fala Explicitamente No livro de Jó Que o diabo Voltou ao céu No lugar de Adão Fala que ele foi Entre os filhos Entre os filhos de Deus Mas lendo O livro de Apocalipse Dá a entender Que o diabo Satanás Voltou ao céu Depois da primeira Queda No lugar de Adão E o diabo Sendo assassino Sendo homicida Também Quer transformar A humanidade Em assassina Para que não possa Entrar no reino Do seu Deus Pois No livro de Romanos 13 Está escrito Que toda Autoridade Foi constituída Pelo Senhor Deus Moisés Foi constituído Pelo Senhor Deus Para conduzir O povo de Israel Faraó O inimigo De Moisés Igualmente Foi constituído Pelo Senhor Deus Para governar O Egito Davi Foi constituído Pelo Senhor Deus Para ser Rei Sobre Israel Nabucodonosor Que destruiu O país de Israel E destruiu A cidade Santa Jerusalém Também Foi constituído Pelo Senhor Deus Como autoridade Como dominador Herodes Foi constituído Rei Pelo próprio Senhor Deus Para comandar Para comandar Os judeus E a judéia E semelhantemente João Batista Que foi decapitado Foi constituído Pelo Senhor Deus Para vir E preparar o caminho Para o machia Senhor Jesus Cristo Seja um líder bom Seja um líder mal Foi o Senhor Deus Quem o constituiu Para estar no poder Porque nada foge Ao propósito Do Senhor Deus Nada consegue escapar Das mãos Poderosas Do Senhor Deus Do onipotente Onipresente Onisciente Pois O candidato Que foi eleito Gostemos ou não Devemos aceitá-lo Porque foi constituído Pelo Senhor Deus Quer seja bom Quer seja mal Não devemos Fazer justiça Com as próprias mãos Porque o Senhor Deus Disse Que a vingança Pertence a ele A vingança É de propriedade Do Senhor Deus E o Senhor Jesus Disse Quando te baterem Numa face Dele também A outra face Para que batam Se te tomarem Uma capa Dele também A outra capa E disse ainda Que devemos Vigiar Porque quem com ferro Fere Com ferro Será ferido E disse também Para amarmos Os nossos inimigos E vou tomar um sorvete Agora Tomar um sorvetinho Meus irmãos e amigos Tudo nessa vida Passe Tudo Os presidentes Vão passar Todos os governos Passarão Nós Passaremos Excerto Se ouvirmos A palavra Do Senhor Deus Porque a palavra Do Senhor Deus Jamais Passará A gente Ouvindo ela Obedecendo ela Assim Ela nos conservará Nos guardará Nela Que é O Senhor Jesus E nos manterá Na vida eterna E nos concederá Um governo Justo Um governo Fraterno Um governo De amor Um governo De paz De gozo Alegria Júbilo Tudo de bom Pois não devemos Fazer tudo Que os Os homens Nos mandam Porque está escrito Antes Obedecer Ao Senhor Deus Do que aos homens E isso foi dito Aos líderes De Israel E não devemos Fazer a vontade Do nosso coração Que está escrito Que o coração É corruptamente Engenganoso Devemos Seguir Ao que Deus nos diz E o que Não entendemos Quando ele diz Em espírito Devido As nossas Angústias Nós consultamos A Bíblia Railton Deseja tudo De bom A todos Paz Saúde Sucessos Proteção E sobretudo Vida eterna E o nome E o nome E o nome De Yeshua Mashiach Que é O Senhor Jesus Cristo O único Salvador Aquele que derramou Seu sangue Precioso Para nos purificar Nos limpar Dos nossos pecados E nos conceder A vida eterna Abração Do irmão E amigo Railton Fui Para nos purificar Para nos purificar